Mais uma profecia para se cumprir agora em julho, no dia 10, ou seja, depois de amanhã essa profecia vai se cumprir. Eu vou colocar aqui para vocês a missionária, a irmã, profetizando, dizendo que no dia 10 de julho vai se cumprir uma profecia relacionada a uma bênção financeira envolvendo o nome aí da entidade, é Caixa Econômica Federal. Ela disse que vai acontecer uma bênção, um milagre financeiro dia 10 de julho. Vou colocar o vídeo e depois eu vou voltar com o comentário. Porque se se cumprir foi de Deus. E se não se cumprir aí foi de quem? Tá certo? Aí você diz assim, você pode me perguntar eu não acredito nesse tipo de profecia. Tudo bem você acredita no que você quiser eu Deus tem um mistério na vida de cada um de uma forma diferente, né? Eu vou esperar dia 10 chegar hoje é 8 9, 10, dois dias e vou ver o que é que vai acontecer comigo com minhas finanças com minha conta certo? Aí vou trazer aqui, vou fazer outro vídeo pra vocês se acontecer algo comigo ou se acontecer um milagre financeiro comigo eu vou aqui contar pra vocês vou dizer, essa irmã aí ela profetizou que era dia 10 e se cumpriu e se não acontecer eu vou trazer aqui o vídeo e vou dizer fazer um comentário sobre esse esse vídeo que tá todo mundo comentando as pessoas estão dizendo não vai acontecer nada vai acontecer a mesma coisa que acontece dia 10 dia 11 dia 12 não vai nada de extraordinário é mais uma que quer aparecer que quer se apresentar eu não costumo dizer isso com quem eu não conheço com quem eu não sei do mistério da pessoa com Deus não eu não costumo dizer isso certo? porque tem muito milagre financeiro acontecendo na vida de muita gente quem tá fora do mistério critica porque não entende mas tem muitos casos que é mistério de Deus e acontece quando é algo que você tem que pagar para receber a profecia já discar logo tem nada a ver com as coisas de Deus mas porém contudo já visto acontece milagre financeiro na vida de muitos servos de Deus então vou colocar o vídeo aqui agora depois eu volto com o comentário eu sou Sátrio Araújo TV Paraú por favor curta comenta e compartilhe agradeço de coração a cada um de vocês que assim o fizerem quer continuar recebendo os vídeos ative o sininho da notificação tá bom vamos ao vídeo dia 10 de julho do ano de 2024 anote esse dia circule ele no seu calendário porque essa data aqui ó dia 10 de julho quarta-feira da semana que vem ficará marcada na tua história com o que Deus irá fazer um grande desbloqueio já está havendo no mundo espiritual e uma grande providência vai chegar na sua conta bancária da Caixa Econômica Federal escuta aquele benefício já foi desbloqueado aquela causa na justiça já foi assinada a teu favor Deus já bateu o martelo e virou a ponta a vitória é sua pelo sangue de Jesus Isaia 60 versículo 22 o menor virá ser mil e o mínimo uma poderosa nação porque eu sou o Senhor e a seu tempo farei isso acontecer prontamente Deus já marcou a data o dia e a hora dia 10 de julho quarta-feira da semana que vem até as 3 da tarde o seu telefone irá tocar e a providência vai chegar na sua conta ei e não é coisa pouca não tá você vai poder realizar sonho você vai poder pagar suas contas e você vai poder ajudar quem precisa todo o laço que impedia toda a barreira que impedia a bênção de chegar até você cai por terra hoje Deus ele manda dizer que a bênção já chegou você vai cantar o hino de vitória você vai dar o culto de ação de graça sabe aquela pessoa que você falou no teu coração que ia ajudar se prepare porque a bênção que você vai dar pra ela vai ser grande porque já tá chegando na tua conta Caixa Econômica Federal uma grande bênção que vai mudar a tua história se você crer se você receber isso é pra quem tem fé isso não é pra quem não tem fé não pra você que não é incrédulo pra você que não que crê sem ver já confirma com a bem nos comentários porque quarta-feira da semana que vem até as três horas você vai receber a sua vitória em nome de Jesus confirma com a bem aqui nos comentários e aguarde porque aquilo que os olhos não viu o que os ouvidos não ouviu que não chegou ao seu coração é o que Deus preparou pra tua vida peça grande vai ficar gordinha a carteira porque Deus já desbloqueou a sua vitória em nome de Jesus receba agora se aguenta aí pra o que eu vou dizer pra você aqui agora pra depois não dizer que eu disse eu ter dito eu não disse eu não afirmo nada que vai se cumprir essa profecia dia 10 eu apenas aqui trouxe um vídeo pra vocês verem pra vocês analisarem dessa profecia olha se vai acontecer eu não sei se acontecer foi um negócio de Deus que Deus revelou a irmã e se não acontecer nada é porque não foi Deus que revelou a irmã tá certo? não acontecer nada não foi Deus que revelou a irmã mas precisamos aguardar o dia o dia 10 eu vou aguardar sabe por que eu tô dizendo isso? porque irmã Maria de Regina lá na minha cidade Paraú a cidade que eu nasci e hoje eu não moro mais lá ela apareceu 2.900 reais ela tava passando uma dificuldade e só sabia ela mesmo dificuldade financeira e ela foi ao banco foi pra fazer um empréstimo pra quitar algumas dívidas quando chegou lá tinha 2.900 reais 2.900 e... 2.900 reais na conta dela quem depositou? depositário anônimo naquele tempo podia não sei se agora pode ela procurou o gerente não apareceu aí pra senhora não tem como nem saber provisão divina provisão divina comigo eu emiti um cheque de 600 reais as antigas antigas eu emiti um cheque de 600 reais antes do vencimento eu já pagava 2 dias antes porque eu tinha medo do cheque voltar paguei os 600 reais não sacaram o dinheiro o dinheiro tava lá com a semana eu olhei o dinheiro tava lá com 15 dias eu olhei o dinheiro tava lá e a pessoa do cheque era a pessoa agoniada que se voltasse ah meu amigo ela ia atrás passou um mês e lá eu fui o banco eu disse eu disse o gerente olha eu soltei esse cheque aqui de 600 reais e o dinheiro continuou na minha conta não foi não saiu o dinheiro da minha conta pra pagar o cheque o que aconteceu ele disse é eu não sei não sei você vai ter que você como é que o que é que eu faço você tem que esperar seis meses se passando os seis meses aí o dinheiro é seu o cheque não pode não pode botar mais o cheque não vale mais não a pessoa vai ter que lhe procurar mas você pode tirar com seis meses o dinheiro eu esperei os seis entrei em contato com a empresa que eu tinha soltado o cheque a empresa disse não aqui tá tudo ok a gente recebeu tudo foi tudo conferiu conferiu os cheques os recebimentos conferiram tudo conferiu tudo não tá tudo ok tá tudo ok quem mudou os seiscentos reais foi o erro do sistema não sei os seiscentos eu fiquei com os seiscentos gastei dei o dismo os seiscentos que eu ganhei de novo dei o dismo dei sessenta reais dez por cento eu dei e aí glória a Deus e água de coco meu irmão glória a Deus cocada de leite pedacinho de queijo de quale água de coco bem geladinha tchau e benção apareceu na conta procura o gerente porque esse botário pode ser um engano mas você procurou o gerente o gerente disse tá tudo ok procurou a empresa lá não ninguém sabe não você procurou todo mundo ninguém sabe você vai fazer o que é seu papai é seu papai agora tem crente que não procura não se botou na minha conta o cara bota um pix cerrado pra conta dele cai o dinheiro o cara diz rapaz pelo amor de Deus devolva aí o dinheiro que eu botei o pix cerrado aí pelo amor de Deus o cara diz aí ele crente diz assim não meu irmão já gastei caiu na minha conta se tá na minha conta é meu vai te converter criatura e quando pega no microfone a língua estranha chega a estrala é a língua mais bonita hum do 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 que que pá de re que fá fongere não tô zombando de línguas estranhas não que eu sou contra isso eu tô só ilustrando aqui pra vocês viu viu aí cheio de espiritualidade enganando os irmãos e pegando o dinheiro dos outros agora foi atrás não apareceu ninguém não não comprovou que ninguém botou é seu papai é seu vai comer uma pizza calabresa vai comer um vai comer uma parmegiana com tua esposa com teu esposo com tua família vai vai peça um peça um um sanduíche sabe é vai comemorar vai pro churrasco leva lá pra churrascaria comer uma picanhazinha assada dando glória a Deus e glória papai do céu quem crer recebe agora quem não crer fica só criticando não é de Deus dia 10 ou por dia 11 eu volto aqui pra falar do vídeo dessa irmã que foi que aconteceu de bênção financeira vou contar o meu exemplo vou contar exemplos de alguém se aconteceu tal 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 vou comentar de novo sobre esse vídeo eu sou Sato Araújo TV Paraú forte abraço e até a próxima se Deus permitir e até a próxima